a mágica vai puxar o comboio padrão meu deus do céu que a gente transporta nem seguindo a voz e na matiz buzina vale fazer os 44 toneladas 44 toneladas de palha de base nossa mas já foi igual um doido tá boa machi meu deus valeu 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 próximo bora vai ver as barbeirais do comboio hoje que não tem como que não tem barbeiro não galera é só motorista qualificada vocês viram algum barbeiro aí vocês estão lá nossa rapaz do céu lembrado aqui ó ó a meta é que não tem acidente nessa viagem então né mas saindo como é que é o caminho pulando mais que tudo embala eu não tenho uma subida nervosa aqui ei meu deus do céu conta na frente eu também aí então conta na frente tem subida galera quantos km 63 e esse adianto que a gente fez isso adiantou foi nada mas depois que a gente chegar no asfalto vai demorar só meio mundo só aqui é é triste para fazer essa curva a senhora cadê o fps mandou um abraço aqui falou que foi esperar o golofo abaixar nossa cara e jogar agora o foda dessa vez fazer essa série de golofo vai ser uma delícia porque de vez em quando outro jogo tipo rodava com frame super alto mas quando eu começava a gravar as vezes dava uma lagartinha porém dessa vez eu vou tá jogando no ps5 o pc só vai gravar entendeu não vai tipo esforçar para jogar e é por isso que eu já tinha que ter comprado outro pc a mil e oitocentos anos o homem comprou o playstation valeu danilo muito obrigado pela donation mano ao preço da quatro mil e noventa é melhor comprar o playstation é melhor que o progresso choveu que horas começou a live 3 mil e só vai ter o carro é vou vender o carro para comprar uma placa de vídeo rd você prefere ter 30 milhões de reais ou 30 milhões de amigos fiéis ó eu vou eu entendo a lógica e de 30 milhões de amigos fiéis que no caso depois era só pedir no caso dois reais para eles cinco reais porque já que eles são fiéis eles me dá o cigarro mas eu prefiro ficar com 30 milhões tá de bom tamanho ok eu não posso me fechar esse velho tu vai me fechar ai 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 meu deus do céu vocês não pararam na toleira não na subida a toleira e na subida galera o homem já foi embora rapaz eu escutei só o ronco do caminhão no horizonte indo embora ai ó tá meu tá patinando vai ter jeito né e aí como é que vai ser nossa senhora vocês subiram aqui não o arma x parou e essa subida é muito grande vai não não vai para quem não é motorista não tem como rd vou mostrar para vocês aqui agora rapaz meu caminhão tá parando meu caminhão parou meu caminhão parou oh my god e meidei 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 eu acho que eu também não sou motorista galera tem motorista para essa subida ai lógico que tem rapaz nossa galera deu ruim galera oh galera quem é que deixa mais expulsão na fila galera oh my god foi culpa minha todo mundo parou hein porque você parou primeiro mas eu vou sempre embalado rd que embalado da parada esperando o jv sair aqui ai me sai pera ai se passa ai pra você que tem outra subida é chato pra caramba é deixa eu fazer um adianto vambora pelo amor de deus eu não vejo a hora de sair dessa estrada logo por que você puxa esses negócios ai não essa estrada aqui não da não galera essa estrada aqui não é de deus não e que deve ter uma ponte de madeira ai hein eu acho que foi ai que eu te rumo meio lá em baixo de brf não foi essa não foi uma outra mais pra frente ou mais pra trás foi ali atrás passando por ela agora a pouco ai meu cheio não e o amartista mas o rumo foi embora foi foi esperando até agora só que como era uma subidinha ai eu saio subidinha tem 300km só de descida agora já ta vendo fita piada então a minha mente ta meio errada tem um atoleiro ai ou impressão da impressora tem e você esta parado nele eu to com tudo aqui eu parei é incrível é incrível tipo assim eles distancia ai na hora que eles veem uma parte dividida e falam assim não é aqui que eu vou parar é aqui que eu vou parar eu to andando não to parado não o joel acho que parou aqui pariu o guento nossa aqui a gente é danado pra atolar aqui viu a gente é entendi hein ai eita parado lá e ai amachista agora eu to la mesmo meu deus do céu jv eu não vou arriscar desse com o amachista lá não jv ele ta dando ré e ele ta bem ali na frente meu deus do céu e ai amachista calma ai que eu vou conseguir fé em deus nossa galera galera de onde vocês tiraram esse amachista galera nem eu sei de onde que eu vim mas aqui se vocês for vim tem que vim uns cada vez viu é meu caminhão já parou aqui jv e deve ter mais uma subida desse atoleiro não meu caminhão já parou aqui já véi velho velho que estrada horrível cara velho que estrada horrível cara não dá nada não dá nada salve italo Thiago tá eu já saí dai já atolado tem que esperar o r de passar dessa parte que eu vou pera ai jv que que é aonde tem a lagoa né pera ai é nossa senhora e não vira também não não jv já ficou atolado aqui calúnia acelera armachista então eu to pisando aqui parar aqui eu não subo mais não então você acelera seu baiano pisando com os dois p ai eu to vindo ai pro meio do mato aqui ó eu to vindo ai salvo 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 cara nesse atoleiro ai o caminhão não anda cheguei aqui nas casas e ai Robson bora amagis o amagis ta parado aqui jv agora não agora que eu você deu a ideia de vim pelo meio do mato do do Taderino complicado hein galera complicado complicado ta te esperando agora que meu caminhão começou a andar vai armachista só vai armachista vai logo pelo amor de deus vou não Danilo nessa live aqui não vai ter GTA não mano vai sair um vídeo de GTA mais antes como é que é já ta meio fico pra trás já ta agarrado do teu lado lá não não eu já te esperei passar nessa parte pra ir to indo bem de lugar aqui ta dando pra chinelar hein vai to sentindo que essa entrada ta acabando ai 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 tem uma curva aqui mesmo nossa nossa você deu um toque no freio e virei e fez de boa primeira vez que eu amachei serviu pra alguma coisa galera ae ae acabou a estrada de terra como é que é acabou a estrada de terra o senhor amache não vai parando nessa estradinha aqui na subida né é tem que parar mas que é um cruzamento né vamos fazer esse orelhão aqui e vambora tem que chinelar agora voa o baiano voa o baiano voa o baiano voa o baiano meu deus do ceu sou muito louco de ficar atrás da magia voa você levei uma placa Eu me dei o caminhão dando grau aí Flaca cal sozinha ali, não entendi foi nada Bora, Juan Cadê o JV? JV ficou pra trás lá, coitado Só que nós temos que acelerar Que já já vamos ter que meter em marcha Acelera, Machido Desafio, Machido Você chegar lá no destino acelerando Sem cometer nenhum acidente até lá Meu diesel está acabando Tudo que eu queria ler agora Ah, meu Deus, Machido Ai, eu também Calma, freio Meu Deus, Machido Nossa, velho Galera, quando eu falo com vocês Com Machido Eu falo com Machido e faço umas coisas de propósito Vocês não acreditam? Eu acabei de lançar o desafio Pra ele não cometer um acidente O que ele faz 3 segundos depois, galera? Já estão falando Mas tem gente que acredita que é natural 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 de onde? Natural de Minas Gerais Só se for Natural é o Paraná Serra Essa, pelo amor de Deus Tem que cortar aqui, hein Pode entrar, pode entrar Oh, my God Conseguiu sair da terra, JTB? Já estou aqui no assalto Uma lenda Quem se é um baiano que dormiu aí, ó Deixa ele aqui no posto da PRF É ele que fica aqui dormindo aí Ah, Machido Quando ele quer dirigir direito É dirige, cara Mas quando ele quer fazer assistente Ele faz aquilo ali, ó Eu quase dormi junto com ele Verdade Mas a cama que ele estava Era de solteiro Eles vão embora Amaral Deus é mais Ó o roncador como é que vai Fazer uma miagem pra Minas Gerais Aqui no Mapo Dourado É só São Paulo, mano Acidente natural Para Machi Seria estranho Ele agir se bater Pois é Pois é, pois é, pois é O que é aquilo ali na frente? É um pedágio? Não, né Estamos passando agora Pela cidade de Cajati Meu diesel Acabando Não tem um posto Não tem um posto Mas vai dar certo Tem um pedágio ali na frente Tem? Tem Fica longe de mim, JV Que isso? JV em pedágio Não dá certo não, galera Uma vez É, ué O povo não fala Que uma vez Flamengo Sempre Flamengo Já vim pra faixa da direita aqui Qual o pedágio que não tem cancela? Ai, tem cancela sim Abre, 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 abre Boa, cancela Qual que é? E passa direto Tem um verdinho aí no negócio Tipo, em cima lá no telhado Com o acidente do Armatismo Voltamos à programação normal Eu tô falando Parece que não dá pra jogar de boa Oi? Agora perguntando A especificação do PC dele Pra dar pra jogar Ah, aquele PC Ele dá pra jogar de boa E o Refs? Logo, logo Amanhã? Amanhã é que dia? Amanhã é quatro? Cala sua boca Cala sua boca Duvida? Amanhã? Amanhã é dia Código é forró, né? É Mas no dia eu tô gravando Ele ia falar Com o controle de PS5 Se eu perder eu dou o meu E se você perder Você me dá o seu Como é que é? Pra postar o controle de PS5 Salve, Ronald Tem que entrar na direita Direita? É Não, aqui eu tô na direita Juan Aqui o pai tá tranquilo O Igor tá do seu lado Agressão gratuita Eu tô vendo isso aí Salve, do nada Nossa senhora Ai, pelo grito Acho que alguém morre Eu também Não era assim que eu queria Abastecer o caminhão Aqui no posto de gasolina Nossa, velho Chegando aqui, velho E o povo aqui Conversando normal Como se nada Tivesse acontecido, bicho Pelo amor de Deus Eu quero meu pai Aconteceu nada, galera Aconteceu nada Vocês tiveram Foi um sonho aí agora Olha o sinal fechado aqui, ó Galera teve um sonho ali Efeito Mandela Acontece pra todo mundo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo Eles tão sonhando aí Que tá tendo acidente E tá querendo Colocar isso como realidade Mas não é assim Que a banda toca Bom semáforo Pra hoje, meu filho Quem tá buzinando aí, velho Melhor coisa é o desespero Pra tentar controlar Não, galera Quase deu pra controlar Ali Já tava pronto Pra falar que o pai Tem o dom O dom de dormir Nossa, velho Verdade Mas o comentário do Stanley Não tá aparecendo não Ele tá Mike Stanley Tá com a conta A conta Humana dele Agora entendi Vamo, vamo, vamo E nessa empresa aqui Eu acho que é mais tranquilo Pra negoçar É, só que aquele dia que Mesmo assim Eu Não consegui estacionar certo Não consegue, né? Não consegue Ainda mais que essa curva Que eu tô fazendo aqui agora Dá a curva pouco aberta Eu vi essa curva que você fez da época Resolvi fazer mais aberta ainda Nossa, Sam Negócio de gato Pra fazer a curva Você tá querendo Negócio de gato Nessa cidade Chama negócio de gato? De gato Ah, tá Achei que você tá falando Um pote de luz Chamando um pote de luz De negócio de gato Oxi Ai, fica verde Ah, velho Não ficou verde Aí ficou verde, moleque Tá entregue Oxi Exatamente Que que era isso aqui Que a gente tava transportando? É Palete vazio É isso É isso, então Tá entregue Tem problema E sem acidente Tchau